Cara, tá lá toda a cidade, é assim. Mas a gente vamos falar de coisas reais que existem de verdade, que é o Duna. Eu sei que o senhor é um grande fã de Duna, eu demorei pra ler Duna, fui ler por causa quando eu sou... Olha só, mano. Olha, aqui ó. Mostra a brancura. Olha. Vou aqui pra cá, pra cá. Tem um Arrax aqui. Isso é de quando? Essa tatuagem. Da época do primeiro filme. Ah, é? Eu senti que eu precisava homenagear. Eu sou fã de Duna há 30 e... Sei lá, eu tenho mais de 30 anos. Pô, tá bem mais de 30. Uns 35 anos sou fã de Duna. Tipo, li moleque. Porque eu joguei aquele RTS, Dune 2. Antes de ler. Em 92, sei lá. Aí pirou. Eu joguei, porque era um RTS. Foi um dos primeiros RTS. Real-Time Strategy Game. Porque nessa época lá... Mas tem um visual desse... O que você acha? É de quando? Ah, é de 90 e... Duna. Vou chutar 93. Dune 2. Acho que é da Ravenwood Software. Uma coisa assim. É um game. Dune 2 game. Procurei que você... Um game de PC. Disquete. Era um... Sei lá. Aquela época... Eram 17 disquetes que você tinha que descompactar e tal. Joguei, fiquei louco. Cara, fui atacado por um Shai Hulud. Não sabia o que era um Shai Hulud. Falei, caralho, velho. Comeu toda a minha produção de especiarias. Essa porra. É... Tipo, o que é um Harkonnen? Um Atreides? Loucura, né? Aí eu fui à locadora. Fui à locadora. Fiquei jogando isso um tempão. Fui à locadora. Tinha lá Dune. Falei, porra. Tem um filme. Tem um filme? E era o filme do Lynch. É. E eu amei o filme do Lynch. Eu sou... Na época eu não gostei quando assisti. Cara, eu vi depois também. Eu sou muito beat do filme do Lynch, cara. Eu adoro o filme do Lynch. Por isso que eu fiz a Daga Cris, né? A faca feita do Dente do Verme. É... Do filme do Lynch. Porque essa é que tem... Tá no meu coração. É isso daí? É, é isso aí. Olha. Que lugar de Dune of a Dynasty. Westwood. Não é Ravenwood. Westwood. E... E, cara... Fiquei louco. Porque, puta... Na época que eu tava começando a consumir cinema, né? E tal. E o treco era completamente doido. Doido. E aí... Puta... Based on... Né? Baseado no livro de Frank Herbert. Daí, puta... Fui em Cebo lá. Vai atrás. Eu ia em Cebo. Achei o livro do Frank Herbert. Li. Fiquei louco. Então, tipo... Foi a minha iniciação à Duna. Foi... O jogo... O filme do Lynch. E aí, li o livro que não... Que tem... O filme do Lynch é respeitoso e não é. Sabe? Tipo, ele odeia o filme. Ele odeia o filme dele, mas eu adoro. Ele odeia? Ele odeia. Não, ele... Porque ele teve uma puta experiência traumática, né? Porque os produtores mexeram em tudo. Ah, tá. E... E aí, beleza. Eu assisti ao primeiro. Puta, eu amei. Tem o Ressalvas? Tem. O Duna parte 1. Tem algumas Ressalvas. Eu tô falando desse recente agora. O recente. Mas adorei. Achei muito bom. E esse segundo, cara, tipo, até metade do filme, eu estava com tremedeira de tão feliz que eu tava. Meu, eu juro por Deus, meu queixo fazia assim. Eu falei, caralho, eu tô muito... Eu estou em Arrakis. É incrível, né? Eu, velho, eu tava... Então, tipo, ele me levou pra um... Ele me levou pra um nota 10 ali, tipo, com louvor. E eu tava... Só que a coisa que eu tava mais ansioso pra ver era uma parada que acontece no final do filme. No final do livro. E era uma personagem que eu estava enlouquecido pra saber como que eles iam resolver. Entendi. E eles tiraram. Não tem no filme? Não tem. Ela tem, mas não tem. Tá. Ela tem, mas não tem. E eles trocaram um monte de coisa que é ela que faz no livro. Eles puseram o Paul fazendo. E aquilo... Eu... Aquilo doeu. Como fã de Duna... Mas você entendeu a escolha criativa do Guilherme? Se você falar assim, Érico, imagina lá, você é produtor desse filme aí. Eu falo, tá certo. É mesmo? Tá certo. Tá certo. Tá certo, porque ia ser um treco que a galera ia ficar, sabe... Ia confundir mais do que... Tinha gente que não ia sair do cinema porque... Porque é o fim do filme. Então eu falo, não vou sair, faltam três minutos pra acabar o filme, não vou sair agora, né? É. Mas é um negócio que, velho, pra mim é tão... É tão enlouquecedor. Putz, eu li, eu não lembro. Vou ter que relander. Não quero falar aqui. Tá, depois você fala pra mim. Mas eu falo. E... Enfim, é uma coisa que eu sou muito apegado e... Cara, mas o Villeneuve pra construção de mundo, pra entrar... Eu adoro o Villeneuve. O cara é muito bom. Eu acho o Villeneuve... Não fez nada ruim até agora, né? Não, não fez. Eu acho o cara mais foda hoje, é o meu favorito cineasta desse... De rolho, de grandão, assim, é o Villeneuve. E... Mas você entende minha decepção? Que eu tava lá, eu tava no céu. Eu tava no céu. Mas assim, eu caí pro inferno? Não, de jeito nenhum. Ainda acha que é um puta filme. É um puta filme. E é uma coisa que me encheu o coração, assim. Tava andando na rua ontem, indo almoçar, passando na fila do quilo, tinha uma galera falando de Duna, assim, velho. Ah, você não imaginaria que ia assistir? É? Absolutamente. Tipo, quem falaria de Duna três anos atrás? Ah, esquece. Nerd. Nerd, nerd nós. Nerd nós. Não é o cara do super-herói que assiste filme super-herói. Nerd e raiz. Nerd e raiz. Nerd e raiz. Que doideira, cara. É... Aquelas cenas preto e branco que você curtiu? Pra caralho. Nossa, é lindo. Incrível, né, cara? É lindo. Mas tem um monte de... Tem coisa que eu prefiro em filme do Lynch. Sério? Tipo o quê? Tem? Eu sou esse cara. Aquela armadilha. É, como a galera começa. Ah, louco! Idiota! Não dá pra... Sabe, essas coisas que eu ouço há 23 anos. Não dá pra gritar. O cara fala e tal. Fala assim, velho. Você quer que eu fale o que você pensa ou o que eu penso? E tem a parte sentimental também, né? De quando você assistiu. A cena do Poa Trades. Cavalgando o verme pela primeira vez. Eu fiquei decepcionado nesse filme também. Eu achei que ia ser muito mais grandioso, né? Ela... Não vi isso de longe. Porque o Villeneuve, ele tem muito medo de ficar piegas. É. Ele tem muito medo. O Villeneuve é aquele cara que ele vem... Tipo, acho que ele abotou até... Ele deve usar cinto, sei lá. É o cara que ele... É o contrário daquele outro cara. Qual é o outro cara que fica rodando a câmera em volta dos caras lá? Aquele diretor que adora... Qual que é, do Transformers lá? O Michael Bay? Michael Bay. É o contrário. Que essa cena já iria aqui, a câmera rodando em volta do velho. É. E ele assim, né? É. O Villeneuve... Eu queria ver o Villeneuve dar uma soltada. Dá uma soltada. Solta um pouco. Ele é contido mesmo. Solta um pouco. Tipo, solta um ponto desse cinto aí. É. Solta essa aqui. Tipo, desafrocha a gravata um pouquinho. Aproveita. Aproveita a vida. Você é foda, Villeneuve. Essa é a hora. Essa é sua hora, Villeneuve. Hora de brilhar. Vai lá. O Dennis. O Dennis. O Dennis. O Dennis. Solta um pouco. Solta. Respira, Villeneuve. Respira. Toma um pouco desse negócio que você tá falando. Você tá fazendo um filme sobre droga, Villeneuve. É. O filme é sobre droga. Exato. O filme é sobre droga. Toma um negocinho. Sabe? Toma uma paradinha. Toma um negócio. Vai. Deixa. Vê como é. Ele é muito travado. Ele é perfeito. Perfeccionista. Ele é perfeito. Mas ele é travadinho. O Lynch. É um puta do maluco. É o contrário. Assim como o Jodorowsky que ia fazer o filme lá. A ideia do Jodorowsky. Para o Jodorowsky. Para o Duna do Jodorowsky. Era que você assistisse ao filme e saísse chapado. Com o filme. Por causa do... Fala assim. Você assistiu um negócio e ia sair assim. Caralho, velho. Nossa. Assisti Duna do Jodorowsky. Tô aqui. Puta. Um cara bateu o carro na saída. Sim. Ele queria que isso acontecesse. Ele queria que a galera saísse com uma experiência alisérgica verdadeira. Audiovisual. Tipo... O cara era quase um experimento. Velho. Ele treinou o filho para ser o Poa Trades. Nossa, mano. Ele treinou o filho anos. Ele botou o moleque em aula de artes marciais. Em matemática. Em coisa. Ele queria transformar o moleque num mentate. Em esgrima. Botou o moleque e falou. Você não vai estudar não. Você vai treinar para ser o Cuisá Tadreca. Coloca a mão nessa caixa aqui. Você vai treinar para ser o Cuisá Tadreca. Louco. O cara estava fodendo o filho ali. Destruindo a... A cabeça dele. A mente. Sei lá, destruindo ou não. Moleque. É. Como é que é o nome do filho dele? Não lembro. Por que esse filme não saiu? Grana? Por que isso? Tipo, era tão louco. Ele era tão Duna. Ele era tão... Existem chaves de leitura. Tudo tem chave de leitura. Você tem chaves. Você tem chaves. Você tem viés. Quando você lê alguma coisa, você lê com o teu viés. Você lê o... Sei lá. Você lê Senhor dos Anéis. Tem a galera que vê a parte... Cristã. Cristã. Extrema. Outro vê a parte guerra. E só vê essa. Só vê essa. E tem a galera que fala. Puta, é ecologia. Só ecologia. Aí tem a galera que fala. Não, é só isso. É só isso. O legal mesmo é você entender a porra toda. Você fala assim. Cara, beleza. Eu não sou cristão, mas... E não é nem cristão. É católico, né? Católico, né? Católico, né? Esse treco é católico. Fala... Sei lá. Minha família é católica. Eu não sou. Mas é um viés legal pra caralho você entender ali o que que ele tá fazendo ali e tal. Pô, é uma chave de leitura do caralho. Mas existem outras. E quando você junta todas, sabe? Você tem o todo da mente. Matrix tem muito isso, né? Tem muita chave pra você entender Matrix. Matrix tem um bilhão de chaves. Filosofia. Essa parte de... De inteligência artificial. Pô. Duna. As duas principais de Duna. Uma é o messianismo. É você... É... Uma teocracia que termina uma teocracia, né? A primeira é tipo... O primeiro era parte, você tá falando? Não. Essa chave de... Existe a chave de leitura que é muito forte, que é... E aí? É a jornada do herói. Mas esse herói está certo? É. Até ele sabe que ele não... Ele não deveria. Em um momento ele não queria, inclusive. Nenhum momento. Nos livros ele tá o tempo inteiro falando, cara... Vai dar merda, vai dar merda. Ele sabe que vai dar merda, mas se ele não fizer dar merda, também... Então ele tá lá e fala assim... Cara, vai dar merda, mas eu vou tentar arrumar a merda que eu mesmo vou gerar. É. Vai morrer. Gente, vai. Mas como é que eu faço aqui? Então, tipo, existe essa crítica constante a essas figuras messiânicas, ao salvador, ao cara que vai salvar tudo. Ao escolhido, né? Ao escolhido, barra ungido, barra... Existe... Crítica, 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 crítica. É isso. Beleza. Que, inclusive, se fala, né? Das mulheres têm plantado isso na cabeça dos caras há muito tempo atrás pra eles esperarem o messias. E, permite, essa é a... Esse é o blunts dela. O pano dele. Tá há séculos... A longa tá há séculos criando isso. E existe uma outra chave de leitura, que é a chave da expansão da consciência. Porque o tempero, a especiaria, o melange, é uma droga. E eles... Os caras abandonaram os computadores, e agora é tudo na cabeça. Inteligência artificial, até ali, tipo... Beleza, isso não tá muito presente no primeiro livro. No segundo é bem presente. Fala do jihad butleriano, que acabou com as inteligências artificiais e tal. Seria um tema interessante... Mas, tipo, caralho, o Fibre vai ter que ter oito horas, né? Mas, beleza. Seria um tema interessante colocar aqui, porque é um tema muito atual pra gente hoje. Mas também é um tema muito atual pra gente. O tema do messianismo é muito atual, e o tema da expansão da consciência também é muito atual. E tem o lance do petróleo, da exploração do petróleo, e do povo de Yulá, e essa... Parece que na época ele queria fazer essa associação também. É, mas a associação é muito clara. Os caras falam árabe. É. Shai Hulud é o senhor da eternidade, em árabe. Porra, sabe? Tipo, as palavras que eles usam são palavras. Ele tem inventadas, mas ele usa muito árabe ali. Então, tipo, é muito óbvio. Ele pega o povo. Ali é um povo do Oriente Médio, e a especiaria... Então, tipo, essa é uma chave de leitura do meio do... Colonialismo, né? Essa coisa mais guerra política. Você acha que o Villeneuve escolheu uma delas ou juntou? O que ele fez? Ele deixou bastante de lado da expansão da consciência. É. Ele deixou essa de lado. Essa aí, porque, tipo, você mal entende que é uma droga. Você não entende que, tipo... Não só é uma droga, como é a droga suprema da galáxia. Só existe ali. Mas ela, velho, é a cocaína que vai... É o ayahuasca. É um ayahuasca. Muito melhor um exemplo do que uma cocaína. Muito melhor. Ela é uma ayahuasca do... Que faz você se tornar um com o tempo e espaço. Um super-humano. E ela, ao mesmo tempo, você vai usando ela, você vai se... Você vai mutando. Você vai se transformando em outra coisa. Então, existem os navegadores da guilda que são... Meio monstruosos, né? Monstruosos, mutantes. E quando eles consomem esse tempero, é um melange refinado ali e tal, eles conseguem enxergar através do tempo e espaço e fazer os cálculos matemáticos necessários. Tipo, aí ele está entendendo que a galáxia é matemática, é física pura, mas também é... Você é um com o todo e, sabe? Então, tipo, cara, é uma piração e aí você faz o salto. Você vai lá... Minha nave está aqui, agora ela está do outro lado da galáxia. Por quê? Porque eu pirei. É. Porque eu estou brisando. Eu estou brisando e sei. E bum. Você acha que os caras pegaram a força meio baseado nisso? Do Jedi? O George Lucas... Bebeu um pouco, né? Bebeu pra caralho. Então, não só no Duna, mas ele tem várias referências à Bíblia do Jodorowsky. Sério? Tem várias referências. Tem algumas coisas ali. Uma delas... Cara, um monte de coisa... Porque o Jodorowsky fez uma Bíblia de como ele seria o filme, é isso? Existe. É a Bíblia que é o sonho de... É o sonho de todo mundo que estuda cinema é um dia chegar perto disso. Ou ver isso publicado. Cara... Porque ele fez tudo. Ele tem o filme inteiro em storyboard. Que doideira. Tudo. Ele tem o filme inteirinho em storyboard. Tem o filme... Não está em streaming nenhum porque eu ia indicar pra uma pessoa essa semana e não consegui achar. Não está em streaming nenhum. Não está nem pra lugar. Não está em lugar nenhum. Então, fico bastante tranquilo. O documentário? É o documentário chama Jodorowsky's Dune. Que alguém subiu inteiro no YouTube. Então, está lá no YouTube. Enquanto estiver lá no YouTube, está lá. É maravilhoso esse documentário e é um passeio pela mente do Jodorowsky. É um passeio pelo processo criativo do Jodorowsky. Eu acho que é um filme de 2012 e ele mostra tudo. Ele ia ter lá o Mick Jagger como... Acho que o Mick Jagger ia ser o quê? O Imperador, talvez? Não, o Imperador ia ser o... Salvador Dalí. Nossa, cara! Salvador Dalí. Estava todo mundo falando eu vou. Era o Mick Jagger, era o Salvador Dalí. Era um monte de gente maluca, louca. O Pink Floyd ia fazer a trilha sonora. Mano. Já investido nessa coisa de você ouvir e chapar o visual mais um negócio. Então, tipo... Cara, ia ser o... Mas é isso. Você vai que você quer fazer o filme que... Tipo... Cara, ele devia estar muito, provavelmente, 30 anos à frente do seu tempo. E o negócio que... Você vê, hoje, o Duna... Um Duna contido já é... Conseguiu fazer dinheiro. Duna contido. Imagina se... Então, se eu pensando como produtor, pensando de um lado do negócio do cinema, ele está certo do que ele fez. É até aí. É até aí. Mas, quando eu vou fazer uma crítica, eu não estou ali para pensar como um produtor. Estou para pensar como o Érico Borgo pensa. E como o Érico Borgo fã de Duna pensa é... Tiraram fulana e... Porra! Cadê minha droga? Entendeu? Cadê minha droga? Cadê minha droga, mano? Bom thumb aí. Cara dele escrito Cadê minha droga, né? Cadê minha droga? Cadê... É expansão da consciência. Cadê o negócio? Cara, cadê... É isso no livro fala muito, né, cara? E no filme você nem entende, né? Tipo, tem uma frase no segundo... Quando ele bebe aquela parada no livro ele fica semanas meio morto lá. Não, a água da... Isso tudo são aqueles atalhos que eles fazem como... O Senhor dos Anéis faz isso pra caralho. O Senhor dos Anéis o que o Peter Jackson fez? Cara, a jornada leva, sei lá, quatro anos. Eu não sei. Estou falando de... Eu não lembro ao certo. Mas é muito tempo. Leva muito tempo pros caras saírem ali do condado e chegar na montanha da perdição leva muito tempo. Tem muita coisa que acontece. Eles ficam meses num lugar, daí o cara fica preso duas semanas não sei aonde. No... Se você olha ali no... O Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis. Parece que passaram... Tudo... O cinema sempre parece que passaram seis meses. É. Seis meses. Eles chegavam... O Frodo e o Sam saíram daqui e chegaram ali. Tá bom. Seis meses. Acho que foi seis meses, né? Não é tão grande. No Duna, aquele momento em que eles ficam enfrentando os Harkonnen, que eles ficam minando a produção de especiaria, de tempero, que eles ficam ali atacando guerrilha, são quatro anos. Ah, é quatro anos? Quatro anos que eles ficam... Puta, é, no filme dá a impressão que aquilo é coisa de semanas. Ali, o que eu faria? Montagem. Sobe a música, vai a montagem. Tipo... Taca ali, taca aqui, aí parará, pô, mostra o cara com um bebê, fala, olha, nasceu o bebê do Paul. Tipo, cara, de onde veio esse bebê? Não sei, mas tá na montagem, a montagem resolve tudo, a montagem é mágica. Mas o Villeneuve, fala, não, a montagem deve ser brega pra cabeça dele, entendeu? Tipo, mas pô, o rock, tem as melhores montagens do cinema, são do rock, ele treinando, ele treina lá. Aliás, quem que tem um amigo meu, cara, alguém que falou, esses dias que eu achei genial, não fui eu que... Não, foi o Didi Braguinha. O que que ele falou? O Didi Braguinha falou isso, tava passando... Matendo os robôs gigantes, matando os robôs gigantes. Foi genial, ele falou assim, não, a montagem, a montagem acabou com a mente do jovem, porque ele acha que tudo é fácil, que você põe uma música e você vai treinar 30 segundos, você vai conseguir ser o melhor. Bambam pensou isso, antes de enfrentar o popó. Ele viu as paradas e falou, não, quatro meses é suficiente. Fez reels, fez uma semana de reels. Esquece que o cara tem uma vida naquele esporte. Tem uma vida investida naquele esporte, tem uma vida sofrida naquele esporte, tem uma... Cara, não é só se treinar, velho, é você viver o bagulho. Então, é um negócio que é foda, cara, tipo, eu teria ido para outros lugares, eu acho o filme brilhante, mas como fã investido naquilo e nas maluquices, eu acho que eles tiraram maluquice demais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, porque você vê as pessoas falando, fala assim, nossa, eu achei muito complicado, eu falo assim, caralho. Ô, louco. Por que você achou muito complicado? Porque você só assiste TikTok, sabe? Você só assiste TikTok. Os caras falam que é complicado. O TikTok e o Reels e os Stories e as coisas todas e os Shorts, essas coisas, estão transformando a sua mente num pudim. Você está virando um pudim humano que... E eu falo isso porque eu sinto, às vezes, minha mente se transformando num pudim. Pô, às vezes eu vou ler um livro e eu tenho que ler três vezes a mesma parte e falo, cara, foca aí nesse negócio. Eu sinto a minha mente se transformando num pudim, porque tem dias e eu fico com uma raiva, velho, eu fico com uma raiva quando eu falo assim, caralho, eu não sei há quanto tempo eu estou fazendo Doomscrolling. Sei. Eu não sei há quanto tempo eu estou aqui passando essa porra para cima com ele me dando microdose. É. Microdose. Olha esse cachorro, caralho, que engraçado. Olha o cara desentupindo uma pia. Porque é isso. Mas você sabe o que é certo? Meu Reels é... Meu feed é... Gente desentupindo coisa, limpando coisa. Pegando aquelas coisas antigas e limpando e virando uma coisa nova. Esse tipo de coisa, sabe? O... Um neurocientista que veio aqui e eu depois fui ler a matéria e falou que é a primeira geração que é menos inteligente do que a anterior é essa agora. E eu morro de medo de... Sabe? Tipo... Só que aí que tá. Tem um momento ali que eu percebo, falo assim, mano do céu, eu estou... Eu caí. Eu caí. Eu entrei. Eu caí no buraco da minhoca aqui, eu entrei na toca do coelho e... Às vezes eu me dou conta também que eu... Putz. Aí você pega, joga fora e fala, precisa fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Larga essa merda. Mas é muito isso, cara. Tipo, a gente tá se transformando em pudins. Pudins movidos por... Por dopamina. Por uma dopamina fofa ali. Tipo, é isso. Daí é... Mas às vezes vem dessa porra. Daí tipo, comecei a falar, cara, então beleza, vou assistir três horas de Masterclass do Neil Gaiman. Tá ligado? Que vai... Pelo menos vai... Vai me agregar pra caralho. Vai mesmo. E eu saio... Nossa, eu saio encantado dessas coisas. Então, porra, o curso... Isso é que é legal. Aquilo te dá uma... uma vontade de fazer alguma coisa. O curso... Que não é o que acontece quando você fica vendo o TikTok. Você não tem vontade de fazer nada. Você não sai do TikTok e fala, vou fazer... A não ser que seja um criador de conteúdo de TikTok, né? Mas... Tem... Porra, tem excelentes podcasts de... Que se aprofundam nas coisas. Podcast de história. Adoro podcast de história. Também, eu adoro fazer aqui. O História em Meia Hora. Sim, vieram aqui. Sim, vieram aqui. Pô, veio aqui várias vezes. E tem um episódio dele com o Segundo da Guerra Mundial. Vamos fazer a... Semana que vem, se não me engano, Dia D, um só sobre o Dia D. O Iclis tá lançando um livro sobre o Dia D. Cara, essas coisas eu piro. E aí findings